Fala galera, beleza? Vamos fazer um estrangulamento aqui. Parece ser um movimento amplo e aberto, mas é um estrangulamento muito difícil de se defender. Ele parte da pegada tradicional ali, onde a gente executa golpes, como o relógio, por exemplo. Então, digamos que eu estou do lado aqui do adversário, ele está na posição de quatro apoios, eu já tinha acesso à lapela, lá do outro lado, um dedão naquela lapela. O que eu vou fazer? Vou levantar, vou passar por cima da cabeça dele e vou me projetar nesse espaço vazio, buscando o bíceps dele com essa mão, para evitar que ele gire e possa escapar lá dos estrangulamentos. E aqui eu vou executar pressão. E aqui eu vou executar.